E o futuro da restauração da ponte Ercílio Luz ainda é incerto. Na sexta-feira, o governo do Estado anunciou que uma das empresas que poderiam terminar a restauração, o Ercílio Luz, desistiu da obra. Quais as perspectivas depois da desistência, então, da American Bridge? Qual é a estratégia do governo? A gente quer saber das respostas, né? E o Renato Igor está aqui com a gente para fazer uma análise dessa situação. Bom dia, Renato. Bom dia, Adriana. Bom dia, Farako, pessoal de casa. É uma situação extremamente complicada. O Estado de Santa Catarina que já gastou R$ 190 milhões, dados oficiais até o momento, em andamento, recuperando a informação aqui, estamos na etapa da Ponte Segura, segunda etapa da Ponte Segura, um novo contrato firmado aí na última semana, em R$ 11 milhões para construir aquela cama sobre as quatro plataformas para dar sustentação ao vão central da ponte Ercílio Luz. Cinco meses de trabalho. Mas a questão da polêmica está no fato de que a American Bridge, a empresa americana que construiu a ponte no século passado, na década de 20... Há quase 100 anos, né? Há 100 anos quase, né? Ela desistiu. E apenas o Estado tem uma proposta desta empresa que está na etapa Ponte Segura e que apresentou a sua proposta para fazer a restauração a um custo salgado de R$ 300 milhões. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu conversei com o secretário de Planejamento do Estado, coordenador do Pacto em Santa Catarina, Murilo Flores. A estratégia é a seguinte, olha, o governo tenta reduzir o valor e espera contar com o apoio do governo federal. Teria o governo federal já se comprometido há dois meses em apoiar a recuperação da ponte. A questão é que nós vivemos um momento econômico complicado, governo federal em ajuste fiscal. O Estado diz que mesmo se o governo não bancar, Santa Catarina vai bancar com recursos próprios. Nos próximos dias o Estado deve anunciar a contratação da EMPA para a restauração. R$ 300 milhões, um pouquinho menos, essa é a expectativa. Então nós teremos uma restauração, uma recuperação total da ponte Ercílio Luz a um custo aproximado de R$ 500 milhões, R$ 490 milhões. É dinheiro. E o questionamento que fica é o seguinte, daria para fazer uma nova ponte homenageando esta atual? E é isso que a gente percebe que há um movimento crescente na cidade. Inclusive, tem nas redes sociais uma página assinada, a maioria por manezinhos da ilha, com mais de 5.200 assinaturas pedindo a derrubada da ponte. Por isso, o papel fundamental do governo em convencer a sociedade de que o melhor caminho é a restauração. Principalmente agora, depois de R$ 190 milhões de gastos. Agora, o que provocou esse sentimento na população? Essa novela interminável, não é, Renato? Não tem outra explicação. Não há de dizer que há uma corrente agora, porque a população quer isso ou quer aquilo. Se a obra tivesse sido entregue, ninguém estaria discutindo isso aqui hoje. Exatamente. Ninguém estaria discutindo isso aqui. Justamente pelo fato de que já se passaram 33 anos na interdição da ponte, se gastou aí R$ 190 milhões nesse período todo e a ponte continua em pé, é verdade, mas com sério risco, técnico, sério risco ainda hoje e não recuperada, não entregue à sociedade. Existe colapso da ponte, existe esse risco. Nós estamos falando de uma restauração, de um procedimento técnico que jamais foi realizado no mundo. Então, a sociedade precisa ser convencida pelo governo, via transparência, com muita didática, explicando cada centavo onde é que está sendo gasto com a ponte, porque há muita desconfiança no ar ao longo desse período todo de 33 anos. Onde é que foi parar esse dinheiro? Justamente para convencer a sociedade de que o que está sendo feito é o melhor para o Estado. Tem muita gente aqui na cidade, em todo o Estado de Santa Catarina, que não aguenta mais essa situação de dinheiro gasto em uma obra que não está pronta. E uma restauração que, de fato, é bom deixar claro aqui, não começou. Não começou. Porque tudo que está sendo feito agora é o preparo para a restauração. Para tentar garantir que ela não caia. Não se tocou na ponte ainda. A ponte não foi tocada ainda. Ela será tocada depois com a sustentação do vão central. É muito dinheiro e numa obra extremamente arriscada. É complicado. Ok. Valeu, Renato. Até daqui a pouco. 6 horas e 51 minutos.